E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walking A666, e estamos aqui de volta... Eu peguei maçã, vem cá, piroto! É bom, piroto. Tá, e estamos aqui com... Adivinha o que que é, adivinha o que que é! Eu vou dar 5 segundos pra você adivinhar. Não te interessa! Não, brincadeira. O cara tá loucão. Mano, eu peguei maçã do capiroto, e agora eu tô fazendo um canhão de fogo. Tá vendo? Isso daí sou eu. Legal, cara. Eu vou fazer... A gente tá construindo torres desses negócios. Caso que a gente tá em um minigame... Ah, roubei! Roubei tudo! Roubei os ovos dele. Ah, não! O morcego é a coisa mais legal do jogo! Droga! Ah, sério? Ele pegou o morcego. Ok, vem aqui que eu vou te dar uma missão do capiroto, porque você é teu amigo. Tá. Eu vou fazer uma torre aqui pro lado vertical. Eu tô tentando chegar aqui nesse lado vertical, por causa que deve ter alguma coisa boa. Você pegou um arco com infinidade já, ou não? Já. Já peguei o arco. Eu peguei um nível 1 aqui com a minha espadinha. Agora a minha espada é afiada a 1. Eu coloquei um ovo de blaze pra encantar. Não quis encantar. Nossa, meu. Tô com um monte de porta de ferro agora, cara. Por quê? Ah, sim. É bugado. Ó aqui, ó. Vamos lá pra segunda torre, e daí eu tô levando madeira, tudo. Vem pra segunda torre aqui, que eu vou marcar território ali, tem que mijar. Sim, eu tô na parte do observador aqui, meu. A gente vai, tipo, atacar furtivamente eles. Furtivamente, caralho! Eu vou na porra das metralhas. Caralho, deu uma lagada aqui. É, tem essa lagada por causa dos morcegos, se lembra? Um cara invadiu. Caralho. Babaca. Babóquia. Mano, tá dando uma lagada. Cara, é que você não sabe o que eu tô fazendo. Sabe o que eu tô fazendo? Provavelmente devo saber, né? Cagada! Não é nada diferente, é cagada. Mano, para de soltar morcego, caceta. Depois, espera. Isso dá uma lagada, mano. Quase crasha o meu jogo. Vem aqui, que eu não preciso de sua ajuda. Pera aí. Eu já vou invadir. Eu já tô invadindo, já. Já invadimos. Essa daqui tá sendo rápida, né? Joguei um ponto. Invadimos a base deles, já era. Estão dominados, seus noobs retardados. Eu tô fazendo uma ponte de quartzo bem bonita. Filma aqui. Eu tô vendo a sua ponte de quartzo. Pera. Tá vendo? Viu a super protegida. Sabe que eu tô triste? Que eu não tenho... Não, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morre. Também enchi o inventário da gente em porta de ferro. Lol. Toma! Nossa! Eu toquei uma flecha pra cima meia hora atrás e agora que ela cai. Cai na cabeça do cara. Tá, eu peguei aqui uma flecha só, já que eu tô com um arco de infinidade. Mano, os caras tão construindo uns bagulhos... Ah, que eu vim logo aqui que eu tô cheio de poção, agora que eu lembrei. Tá. E eu tava indo lá duelar com eles. Tá, os caras já construíram o bagulho de encantamento? Talvez sim. Isso. Olha aqui, elas precisam de uma armadura deles. Sim, eles estão... Eles invadiram o ponto do meio. Eu vou tentar... Trollar eles aqui. Vocação de Lula e vocação de bruxa. O que que Lula faz, cara? Bem, primeiro, a Lula é um animal muito burro. É um ex-presidente. Nossa, que bosta, cara. Ai, eu deixei todas as coisas no... No jetor aqui. Sim. Eu vou tentar invadir eles. Eu tô protegendo aqui essa parte. Bosta, eu preciso pegar bloco. Eu vou lá pegar bloco. Vem aqui, mas vem na torre da... Da direita aqui, que eu já protegi ela. Sim. Eu vou pegar coisas de redstone pra gente fazer algumas traps lá. Pegar uma picareta também. É, eu vou ter que fazer uma picareta pra mim, porque os caras não deixaram nada pra mim. Sério? Não deixaram picareta? Não deixaram. Só pra você ter uma ideia do... Como que a porra ficou séria aqui pra gente. Porra, mano! Quem tá jogando aqui com a gente é um viadão. Porque eu tô fazendo minha torre. Nossa, muito foda, né? Não tem como escapar da minha torre. Minha... Consegui uma TNT, cara. Ah! Você foi escolhido de novo! Não, eu fiz trapaça. Fiz vez. Sabe o que é esse carrinho de minecart com TNT? Eu coloco eles e depois quebro. Aí sai uma TNT novinha. Olha aí, já tem três TNTs. Que bom, né? Sim, muito bom. Isso é muito bom. Eu sei de você, Ock. No dia que eu conheci o Ock, eu falei... Porra, cara, isso é um retardado. Mas eu tava... Mas eu tava brincando com o cara dele. Mas pior que eu descobri que na vida real ele também é um retardado. Nossa. Eu achei ele meio que igual a mim. Que amizade... Que amizade legal, assim. Tipo... É, mas a nossa amizade... É uma mega retardada, mas ele é legal. Tipo isso, né? Não, por isso que você é legal. Porque você é mega retardado. Você não fala nada com nada. Você é retardado, você baga... Ah, não. Mas daí sou eu, pera. É... Tipo, o cara ainda... Vai e se assume, né? Loh. Legal. Ainda tem... Eu assumo que eu sou retardado, mas eu sou outra coisa, né? Vai que é, né? Mais ou menos o bagulho. Não é nem mais ou menos. Já é você. Parece verídico o negócio. Parece. Parece, mas não é. Ó, tirão! Calha pra trás! Eu vou te dar uma... Ai, que susto, velho. Eu sou... Eu sou um cara... Eu sou um cara esforçado. Eu sou da FBI. Tipo, ele é um agente duplo, galera. Lol. É. Ai, que susto. É que eu assassinei um cara, depois eu vi que as coisas... Que a armadura dele é mais fashion. Ae, acendi uma das TNTs. Tá, daí... Joga lá embaixo. Eu matei um. Vai, vai. Joga, joga lá embaixo. Pra eles não tenham mais armamento. Eu peguei os bagulhos de disco. Legal. Joga lá pra eles não tenham mais armamento. Ó, aqui, ó. Eu vou beber minha armação do capiroto. Não, brincadeira. Vai, joga, joga, joga. Vai, vai. Joga outro agora. Cuidado com a explosão. Não. Ah, ninguém vai conseguir minhas maçãs. Minha maçãzinha. Mano, eu não acredito que eu me matei desse jeito. A explosão destruiu. Nossa, velho. Ok. Vou tirar a maçãzinha. Nossa, a gente perdeu um dos arcos de infinidade. Agora estamos ferrados. A gente perdeu muitos arcos. Eu estava com muita coisa. Tá, vou pegar um arco com umas flechas aqui. Eu vou pegar 50 flechas aqui. Nossa, o viado pegou o arco que eu ia pegar. Ah, mãe. O que você está chorando, cara? Mas você não tem tempo. Vamos lá explodir as coisas dele. É, eu perdi minha armadura, né? Que legal. Só para variar. Ah, aqui no meu injetor aqui tem as coisas. Ah, tem filha da puta azul aqui. Tá, vou pegar vidro, vou pegar cerca e vou pegar vinhas para colocar lá. Tá bom, só vou explodir tudo. Ah, o cara está usando os meus troços automáticos? Sim. Eu usei um pouco. Eu uso. Eu estou muito orgulhoso. Descobri que eu não sou inútil. Descobri que eu sou especial. Não, 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 não. Cara, eu descobri um problema com a minha mão. Cara, minha mão tem um problema. E seríssimo. Qual seria esse problema seríssimo, cara? Ela não é bacon. Nossa. Problemão, cara. Você vai morrer agora. É, cara. Estou muito decepcionado depois dessa coisa que falaram para mim. A minha mão é bacon. Eu não quero mais viver. Porque a minha mão é bacon. Cara, cadê a porra do meu arco? Então, eu vou quebrar esse baú aqui. Vou meter fogo nele. Ah, eu queimei os baú de tocha dele. Das coisas mais importantes, sabe? Sai daqui, viado. Eu já tentei explodir o seu amigo. Não deu. Estou queimando só as coisas mais importantes dele. Porque as coisas mais importantes não vai. Cara, era legal quando eu era um agente duplo. O problema é que o Orkin estragou tudo. Ok, é difícil. Você botou uma TNT na minha cara. Isso não é estragar tudo? Não. Ora. Eu não gosto de TNT na minha cara. Você gosta? Não, acho que não. Não é uma coisa muito interessante, saca. Então, isso é legal ou não? Por isso, você não pode fazer... Eu acho que não é tão legal. Ok, isso é feio. Fazer com os amiguinhos isso. Não tava tão ruim. Eu tô colocando um vidro aqui pra os caras não chegar até mim. Eu caí de novo, seu filho da puta. Ok, você tá vendo o que você tá fazendo? Tô, tô colocando um vidro. Agora os caras não vão chegar aqui. Eu quase morri. Cara, eu tô dando meu trabalho. Ok, você faz aquele barulho de tu? Ai, caralho. O cara invadiu. O cara invadiu. Socorro, 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 socorro. Tem as vezes que quando eu falo uma coisa muito humilhante se o Orkin falar a verdade e ele não me responde nada. É verdade, mano. É, cara. Eu parecia retardado. Eu fico esperando lá que nem um babaca. E eu te odeio por isso. Tá colocando um bloco aqui. Não passei dentro. Idiotas. Sabe que é os caras que tentam passar mesmo com bloco? Tipo, eu vou lá, encho de bloco a casa deles e tipo... Os caras tipo, ficam olhando, tipo... Mano, ou esse cara é suicida ou ele é muito vida louca, velho. Tipo, os caras ficam olhando, meu. Tipo, mano, o que que ele tá fazendo? Ah, mano. Falando. Tira disso. Vai dar direitos autorais, cara. Não sou eu? Destrói a caixa de som rápido. Não, não sou eu, não. É a minha melhor amiga. É, mano, mas... Tipo, vai dar direitos autorais no vídeo. Eu vou perder o vídeo. Droga, não tem mais bola de fogo. Corre, negada. Falta que tá divulgando. Mano, eu adoro essa música, mano. Mas vai dar direitos autorais, eu falei isso. Pronto, sai de perto da Junk Box. Não temos mais bola de fogo, cara. Tamo ferrado. Bola de fogo. Eu queimei as bolsas de fogo dele também. Eu acho que isso foi um... Um erro. É um agente duplo, cara. Vamos pegar aqui pra soca. Não! Eu peguei sua calça. Que coisa mais aleatória que eu falei. Não é aleatória. Eu peguei sua calça. É coisa muito comum. Eu peguei sua calça. Mano, por que os caras tão destruindo a própria base, cara? Não sei, mas eu tô... É que eu tô tampando as coisas até o nascimento deles não nascem mais. Ou eles vão nascer e vão ficar morrgados. Ok, você é muito legal. Ok, eu te odeio. Eu sou um agente duplo, você viu isso? Ah. Ok. E agora eu já tampei. Um agente duplo normal não confessaria que é um agente duplo. Eu sou um agente duplo trinormal. O cara tá estragando tudo. Não, meu plano! Não! Ganhamos! Vou falar uma... Ah tá, eu sou do time azul. Loh. Você é do time azul? Eu sou do time vermelho. Eu tô tentando bater no cara do time vermelho. Mano, eu sou muito estúpido. Por causa que antes eu tava no time azul. Eu entrei no time vermelho e eu fico tentando matar o pessoal do meu time. Eu também. Tava tentando te matar. Eu fiquei te batendo uma meia hora. Tipo, porra. Depois você botou fogo em mim lá a vez passada, né? Óbvio. Né? Ele... Ah, eu tô passando. Esse cara tá no Game Mode. Começou... O quê? Quando eu virei pra trás, ele começou a tocar fogo em mim. Isso não pode bater com os amiguinhos, ok? Não passa isso na escola. Pô. Que legal. Eu acho que eu vou fazer uma coisa. Tô. Nós já ganhamos. Tá desde a zero. Até eles ganharem outro ponto aqui. Não conquistaram nenhum ponto lá na nossa base. E pra começar... O oposto que o Okan nunca vai fazer isso de novo. Mas isso daqui é como pegar bandeira, seu trouxa. E ficar na base dos outros. Coisa bem estranha. Sim, mas... Cara, tinha um agente duplo ali, eu... Era eu. Não, tinha um cara do time azul vestido com a armadura vermelha. Eu tava fazendo isso agora. Ganhamos. Ganhamos. O jogo acaba em cinco minutos. Nós temos que tentar destruir mais um pouquinho a casa deles. Eu não tenho nada pra destruir. Ah, vamos destruir aqueles bagulhos lá deles. Eu vou pegar esse bagulho de esmeralda. Não, eu quero ver o que tem dentro desses bagulhos aqui. Que bagulho? Tem uns blocos gigantes ali. Quero ver o que é aquilo. Ok, vou levar umas picaretas. Vou junto com o Okan. Mano, o cara deu um pulo por cima de mim, cara. Eu fodi com todas as bebidas dos caras. Os caras invadiram a nossa base. Okan, os caras invadiram a nossa base! Okan! Não! Não, okan! Mata ele, vai. Não, não. É, vamos matar ele. Vamos matar ele na picaretada. Eu vou assassinar ele! Eu vou te violentar na picaretada. Como que era? Hadouken! Eu vou fazer uma escada pra gente! Eu sou muito útil, cara! O que que tinha aqui, cara? Eu vou pegar aquele cara. O bisílio. O bloco do f... Ah, sei lá. Eu vou pegar uma escada e vou pegar aquele cara. Vou comer ele na bordoada. Olha, achei uma esmeralda, cara. Legal. Coisa interessante pra ser achado. Coisa mais útil, né? Tipo, o que que eu vou fazer com a esmeralda? Ela explode e mata as pessoas? Não, ela não explode. Ah, daí começa a atacar a voa de fogo. A esmeralda, tá ligado? Aí começa a evocar, tipo, o caipirota e matar elas. Começa a evocar o caipirota. Coisa do tipo, né? Ó, aqui, ó. Por isso que você não pode beber ainda. Senão você fica assim, cara. Mano, eu fiquei batendo no cara, o cara... Ô, me assassinar, suicídio. Morri. Matei o cara. Eu me suicidei. Eu sou mais legal. Ó, aqui, ó, é um inútil. Não sabe nem se suicidar. Consegui ferro. Você morreu. Doeu. Não, não morri, não. Morreu, sim. Ai, morri agora. Eu consegui ferro. Você morreu. Não, não morri. Daí, depois de uma nova discussão, você morreu. Eu fui morrido. Legal. É, você foi morrido. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. We were the champions, tá? Eu ganhei dois ferros. We were the champions. Eu ganhei dois ferros. Ó, aqui, ó, nós temos cinco minutos pra proteger banana. Fala uma coisa aleatória. Ai, 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 eu vou morrer. Ah, bacon. 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 Ó, cara, eu tô com saudade daquela banana que tava me perseguindo quando eu enternei a cerveja. Uma banana te perseguindo, ó. Mas tinha. Ah, minha mina. Não, minha ponte e minha... Linda ponte. Seus filhos da puta, cê da minha ponte. Seus babacas. Retardado mental. Seus idiotas. Seus babacas. Não tô sem nenhuma flecha. Vem agora. Eu não tenho tempo, mas tá. Acabado. Eu resisto a te dar comenda. Eu não tenho tempo, porque eu não quero. Meu, cês tão vendo a minha mãe aí, então daqui a pouco eu já tô saindo. Já vamo... Meu, vamo terminar isso daqui, meu. Eu quero, tipo, sei lá. Vamo... Mais dois minutos. Ah, não, 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 não. Ah, eu já me assinou. Nossa, mano, eu quero ir me batendo com o bloco. É útil. Ah, eu vou bater nele. Não precisa escutar essa parte aí que tua mãe veio falar? Eu vou fazer uma edição aqui. Ganhamos, ganhamos, seus losers. Seus losers. Seus losers. Ah, tem um minuto pra gente ganhar ainda. Seus losers. Não, não, não. Seus losers. Ainda. Ganhamos. Seus losers. Tome um soquinho na cara. Isso. Me dá essa espada. Eu vou te matar também. Ah, seus losers. Pronto, você não vai ter mais essa espada. Nunca mais, seu trouxa. Seus losers. Tipo, os caras rapiaram todas as flechas aqui. Filhos da mãe, meu. Não temos uma flecha agora. É. Bom, eu vou lá com essa espada só pra ficar trolando. Eu tô matando todo mundo. Ah, não. Eu era uma gente secreta até que um cara... Dez segundos pra gente ganhar. Vai, ok. Tira a roupa que eu vou se dançar. We were the champions. Ok. Tira a roupa agora. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1... 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1... 1, 2, 3, 3, 2, 1... Um cargos e o 4, mas outros dois conseguiram 1. Ou seja, eu ganhei. Eu ganhei, cara. É, fuck. Tá, bom, pessoal, foi isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficar por aqui, tipo, foi um pega-bandeira ou, tipo, batalha de torres. Eu não sei exatamente o nome desse minigame. É o melhor minigame do mundo. Sim, é o melhor minigame do mundo. Acho que o nome do vídeo vai ser o melhor minigame do mundo, tipo, serve na descrição. Você não coloca qual que vai ser o nome do coisa, tá? Você não coloca. Agora eu tô decepcionada que você mentiu. Antes seria aquele do survival, seria pra mim, ou seja, é o diário de um revolto. E daí o que aconteceu? Não, ficou, voltamos. E aí, coisa, foda-se, as pessoas só estavam assistindo porque eu tava lá. Entendeu? Tá bom. O cara tá revolto, eu tô pulando numa esponja gigante. Então você coloca vídeo especial com o Profeta Gamer. Tá bom, o vídeo do Profeta, beleza? Vai ser o melhor minigame do mundo com o Profeta. É, agora todo mundo vai entrar. É, todo mundo vai. É, todo mundo vai. Então é isso, pessoal. Não, deixa eu dar uma dica pras pessoas. Ó, se você quer que teu vídeo faça sucesso, você coloca no lado PT Profeta. Todo mundo vai conseguir. Você vai ganhar milhões de acesso. Ainda tô gravando, cara. Eu sei, cara. Por isso que eu tô falando. Então, tchau. Então é isso, pessoal. Ó quem falou, ó quem vazou e fui. Tchau, Profeta. Tchau. 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 Obrigado.